Amanhã 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 Não Pra provar que posso ser feliz Amanhã Se você sentir falta de mim Não me culpe por ter sido assim Sinto muitaittoria Tudo acabou Nunca vai ser tarde demais Pra começar novamente E ser simplesmente feliz Não vai ser tarde demais Pra começar novamente E ser simplesmente feliz Ah, ser feliz Amanhã O meu dia vai ser bem melhor Não preciso te ter ao redor Pra provar que posso ser feliz Amanhã Se você sentir falta de mim Não me culpe por ter sido assim Sinto muito, mas tudo acabou Nunca vai ser tarde demais Pra começar novamente E ser simplesmente feliz Não vai ser tarde demais Pra começar novamente E ser simplesmente feliz Não vai ser tarde demais Ser simplesmente feliz Não vai ser tarde demais Ser simplesmente feliz Não vai ser tarde demais E ser simplesmente feliz Não vai ser tarde demais Não vai ser tarde demais